Olá, acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje de uma reunião do Conselho Militar de Defesa, que se reúne mensalmente para discutir projetos estratégicos em andamento e fazer balanço de ações. Ao final da reunião, o ministro Raul Jungmann anunciou que os detalhes da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro devem ser divulgados na próxima semana. Na chegada ao Ministério da Defesa, o presidente Michel Temer ouviu o hino nacional e passou em revista às tropas das Forças Armadas. Foi a primeira vez que um presidente da República visitou oficialmente o edifício e participou de uma reunião do Conselho Militar de Defesa. Por conta do fato inédito, foi afixada uma placa comemorativa no Salão Nobre do Ministério. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente, eu já conheço naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica, né, de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. Entre as atribuições do Conselho Militar de Defesa está assessorar o presidente da República no que diz respeito ao uso das Forças Armadas. O Conselho se reúne uma vez por mês. Essa foi a primeira reunião após o presidente Temer decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas, segundo o ministro da Defesa, o tema não foi tratado no encontro. Na pauta estavam projetos estratégicos das Forças Armadas, a Base Industrial de Defesa e o Programa Espacial Brasileiro. Também foi apresentado um balanço das ações em 2017 e discutido o orçamento das Forças Armadas para este ano. Aos jornalistas, o ministro apresentou um balanço das ações de garantia de lei e ordem, GLO, realizadas no Rio de Janeiro. E destacou que o orçamento necessário para realizar as operações já está previsto no orçamento de 2018. Nós fizemos varredura de presídios, como vocês souberam. Nós fizemos bloqueios das principais rodovias federais do Rio de Janeiro, que na verdade é todo o entorno do Rio de Janeiro. Aconteceu isso. Nós tivemos naquela comunidade Kelsons, onde aconteceu um ataque à unidade militar da Marinha. Nós tivemos também Chapadão, Pedreira. Nós fizemos bloqueios, checkpoints, em todos os principais pontos onde acontece roubo de carga. Então, a GLO, ela continua naturalmente dentro do seu planejamento. Segundo o ministro, o interventor, general Walter Souza Braga Neto, deve apresentar na próxima semana o planejamento das ações no Rio de Janeiro. O interventor que cuida da parte estadual, administrativa, da segurança do Rio de Janeiro. E aí é preciso dizer que a sua grande preocupação é reestruturar e fortalecer a segurança do Rio de Janeiro, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros e do Sistema Carcerário. Na próxima semana, que grito, espero eu, ele estará apresentando, fazendo coletiva e iniciará, eu diria assim, um fluxo de comunicação comum com vocês. E a intervenção no estado do Rio de Janeiro foi tema de um encontro do ministro da Justiça, Torquarto Jardim, com secretários de Segurança Pública dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eles se reuniram para discutir estratégias para intensificar a segurança nesses estados que fazem limite com o Rio. Torquarto Jardim aproveitou para falar sobre as operações no Rio de Janeiro. Os dois maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, são vizinhos do Brasil. Os dois maiores produtores mundiais de maconha são vizinhos do Brasil, Bolívia e Paraguai. Então, é inevitável que a primeira fase da Operação Rio fosse uma repressão na fronteira. Essa fronteira, quando entra no Brasil, passa pelo Paraná e tem o estado de São Paulo, o seu primeiro encontro geográfico de proximidade com o Rio de Janeiro. Então, o segundo espaço de controle é São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, os três estados que estão aqui. São Paulo, especialmente o Vale do Paraíba do Sul, Minas Gerais, a rodovia Fernão Dias e a que vem de Belo Horizonte para o Rio. Portanto, essa é a primeira motivação, a cooperação necessária pelos passos geográficos dos três estados e pelo quanto se passe cada um deles a caminho do Rio de Janeiro. E o terceiro ponto de operação é a cidade do Rio de Janeiro mesmo. E outro tema em debate é a questão dos imigrantes venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Representantes de dez ministérios se reuniram no Palácio do Planalto para traçar ações emergenciais de apoio aos 40 mil imigrantes que já chegaram e estão em Roraima. O repórter João Pedro Neto acompanhou a reunião. Foi a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial aos venezuelanos que tem cruzado a fronteira com o Brasil por conta da crise humanitária no país vizinho. O comitê criado por determinação do presidente Michel Temer definiu as ações iniciais de assistência aos imigrantes em Roraima, onde estão cerca de 40 mil venezuelanos. O exército vai montar centros de apoio e triagem nas cidades de Pacaraima, na fronteira, e na capital, Boa Vista, com capacidade para 1.500 pessoas cada, para oferecer aos venezuelanos alimentação, banheiros e atendimento inicial de saúde. Vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm ali da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Em outra frente, a Polícia Federal iniciou nessa semana um cadastramento dos venezuelanos para ajudar a tirar documentos e conseguir empregos. A ideia é que seja iniciada nas próximas semanas a interiorização dos imigrantes que têm condições de permanecer no país. Eles vão ser encaminhados inicialmente para as cidades de São Paulo e Manaus, onde há possibilidade de oferta de abrigo e trabalho. A estimativa de investimento nas ações definidas nesse primeiro momento é de cerca de 70 milhões de reais. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles padecem de fome. E vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos. Todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. Os clientes do Banco do Brasil já podem fazer transações bancárias diretamente pelo Messenger, aplicativo de mensagens instantâneas do Facebook. Com isso, não precisam utilizar o serviço de internet banking ou o aplicativo do banco. Segundo o banco, as trocas de informações são seguras e criptografadas de ponta a ponta. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.